Hoje, neste vídeo, você vai aprender a como rastrear o seu celular Android, seja lá qual for a situação, caso tenha perdido ou outras situações. Bom, para você poder rastrear o seu celular é super simples, mas antes quero pedir para você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações para ajudar a gente aqui do canal, ok? Para você rastrear o seu celular, vocês vão precisar de outro celular, tá pessoal? Seja Android ou iOS. E vocês vão precisar estar instalando este aplicativo aqui em seu celular, tá? Encontre dispositivo. Então, aqui vocês vão clicar na sua loja de aplicativos, vai vir para pesquisar, toque novamente na barra de pesquisar e pesquise por Encontre meu dispositivo. E aqui vocês vão estar baixando este aplicativo, tá? É importante que você verifique que seja aqui o aplicativo do Google, Google LLC. Assim que você instalar este aplicativo, abra ele. E abrindo mesmo, pessoal, vocês vão precisar fazer login com uma conta que já foi logada no aparelho aí que você quer rastrear ou que esteja logada, tá? Assim que vocês fazerem login, vocês vão ver que ele já vai dar o dispositivo aqui para vocês, tá? No meu caso aqui eu estou usando o celular A13 e esse celular A12 é um celular antigo. E vou clicar aqui, ó, sobre o meu celular antigo. Tocando sobre ele, vocês já podem ver que ele já vai estar mostrando aqui a localização e vai ter, pessoal, aqui algumas opções. Como vocês podem ver, tocar som, proteger dispositivo. E se eu clicar aqui, pessoal, nessa engrenagenzinha aqui, ele vai dar a opção para mim redefinir o Galaxy, tá? Para as configurações originais, tá? No seu aí vai estar mostrando a localização exata desse aparelho aqui, nesse mapa aqui, ok? No meu caso aqui, eu desativei a localização para que eu não possa ser, como fala, rastreado e localizado, já que vendi esse aparelho. Então, já não me pertence mais, ok, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.